E aí galerinha, postei ele cru e agora estou postando ele quase pronto aqui, tá uma delícia, suculento, tá soltando do osso, botei uns pedacinhos de bacon aqui em cima, pra fazer um moidinho, bem lento, muito suculento, muito deliciosa, tá uma delícia, já está no ponto, vou recolher pra nós comer o bichão aqui, chique bacanizado.